Canta, vovó gambinda, canta, Maria Conga, esta festança ofertamos pra vocês, na fé de suas preces, a certeza de vencer. Força nessa voz, morro do São Carlos! Alô, Estácio de Sá! Vamos embora! Vieram de lá, do outro lado do oceano, trazidas de solo africano, sob o açoite do colonizador. O que que tem? Escravizando mães pretas da África, que por seus filhos sofriam a dor, em noites sombrias no afã de escravizar. Se voar, tacavam gente de pele preta, nos festejos do culto, há sangue que corre nas veias, não é diferente, do que joga em seu coração. O que vale na vida da gente, é liberdade sem discriminação. O sangue que corre nas veias, não é diferente, do que joga em seu coração. O que vale na vida da gente, é liberdade sem discriminação. Das crenças, a sabedoria ancestral. Ouro, reino das almas do passado ao presente, com muito orgulho somos descendentes. Canta, vovó gambinda, canta, canta Maria Conga, esta festança ofertamos pra vocês. Na fé, de suas preces, a certeza de vencer. E for a comunidade! Neste chão, vermelho e branco, o racismo não tem lugar. Com a cultura do nosso povo preto, vem a Estácio de Sá. Neste chão, vermelho e branco, o racismo não tem lugar. Com a cultura do nosso povo preto, vem a Estácio de Sá. Vieram de lá, do outro lado do oceano, nas cidades de solo africano, sob o açoite do colonizador. Escravizando mães pretas da África, que por seus filhos sofriam a dor, em noites sombrias no afã de escravizar. O que tem? O que tem? O que tem? É atacavam gente de pele preta, nos festejos do cúdoar. O sangue que corre nas veias não é diferente do que jorra em seu coração. O que vale? O que vale? O que vale na vida da gente é liberdade sem discriminação. O sangue que corre nas veias não é diferente do que jorra em seu coração. O que vale na vida da gente é liberdade sem discriminação. Das crenças, das crenças, a sabedoria ancestral. Reino das almas do passado ao presente, com muito orgulho somos descendentes. O sangue que corre nas veias não é diferente do que jorra em seu coração. O sangue que corre nas veias não é diferente do changes queוחando. O chão vermelho e branco. O chão vermelho e branco. Não tem lugar. Uma muttação. Que abbiamo็ed! Estácio de sal! Tenha Estácio de sal! Aqui é o perco do samba! Legenda Adriana Zanotto